O Centro de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, localizado no município de Serra Talhada, realiza estudos sobre solo, salinidade da água e doenças da lavoura. Todas essas pesquisas objetivam desenvolver técnicas de irrigação adequadas às condições naturais da região. A estação possui laboratórios de análise de solos e de doenças e pragas, além de salas de aula para ensino e capacitação de profissionais. Na área de 17 hectares, existe também uma estação meteorológica. Nela são obtidos dados para auxílio no projeto de irrigação. Quatro alojamentos e ainda refeitório, biblioteca e sala de palestras também fazem parte da estrutura do centro. A área de pesquisa da estação beneficia toda a região do Pajeú e outras localidades do interior do estado. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sempre. Rede Globo Nordeste.